Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassios Lima e hoje eu e o Vinicius Gizas vamos ensinar pra vocês a música Save the Day da banda Virgin Sevenfold. Nessa música nós temos aqui violão bem presente e linhas de guitarra bem bacanas com solo muito bonito. Nós vamos ensinar os instrumentos separadamente. E pra aprender a guitarra, pessoal, nós vamos ter que afiná-la dropada em Ré, ou seja, vamos voltar a afinação da sexta corda em um tom. Olha só. A primeira corda vai estar em Mi, A segunda em Si, a terceira em Sol, a quarta em Ré, a quinta em Lá, e a sexta em Ré, um tom atrás. Bom, pessoal, nós não vamos mudar aqui a afinação no violão. Por quê? Porque são acordes bem simples e pra quem tá começando também não vai ser uma versão difícil de se tocar. Então nós vamos manter a afinação padrão mesmo, tá? E pra tocar aqui a guitarra, nós vamos utilizar a pedaleira da Boss ME25. Olha só as configurações dos efeitos. O efeito da base, nós vamos colocar a distorção de modo 7, vamos abrir o drive totalmente, o tone vamos deixar em 60% e o volume você regula de acordo com a sua necessidade aí. Na hora de tocar o efeito do solo, nós vamos tirar um pouquinho do drive que a gente colocou no efeito anterior, deixar aí em torno dos 92%. O tone vamos manter em torno dos 60% e o volume um pouquinho mais alto do que o efeito da base. Na hora de tocar os arpejos, você pode simplesmente tirar um pouquinho do drive que você colocou naquele efeito de base, deixando aí em torno dos 30%. E a modulação nós vamos optar pelo modo 1, que é o coro. Agora a gente vai tocar a música inteira e depois a gente explica tudo. E a modulação nós vamos ter. 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 Esse ritmo aqui Tem uma variaçãozinha durante essas partes que ele toca o refrão A gente percebe inúmeras, na verdade Mas uma que fica bem simples de perceber é essa daqui É só tocar mais uma para baixo aqui no início, olha só Então, nós vamos tocar aqui a introdução Tocando o refrão nela aqui Dessa forma Aí nós vamos alternar aqui, olha Quando chegarmos no último acorde Que vai ser o acorde de Ré menor novamente Nós vamos tocar apenas uma vez para baixo Olha só Marcando a entrada do que seria o outro ritmo Aí nós vamos agora tocar a segunda parte aqui na introdução Então, como nós vamos tocar? Nessa parte também nós percebemos vários ritmos diferentes Então eu vou passar algumas variações para vocês poderem incrementar na forma de tocar Não é legal, eu não acho muito interessante A gente escutar e pegar a risca o que o músico está fazendo Assim nós vamos perder muito da pegada mesmo Própria de tocar Isso não é muito interessante Então, eu vou passar aqui algumas variações Olha só Esse daqui é o ritmo que a gente escuta bastante Uma variação aqui é que ele toca por duas vezes aqui, olha Alternado, olha só Agora nós vamos tocar por três, olha só E um que ficou um pouco mais solto também Ficou bem legal É esse daqui, olha Aí alterna aqui, olha Então, minha dica é que vocês utilizem esses ritmos de uma forma mais natural possível Nós também podemos empregar aqui, olha Um ritmo mais simples para essas partes Nós podemos tocar praticamente a música inteira com esse ritmo aqui Exceto uma pequena parte no solo da música Olha só como vai ficar É um ritmo bem simples Bem conhecido já, né? Vamos socar duas para baixo Duas para cima e uma para baixo Aí alterna por quatro vezes Perceberam? Nós vamos começar fazendo uma passagem em cima dos dois primeiros acordes Que vai dar, né? Que vai cair em cima do sol com quinta Vai ser aonde nós vamos iniciar já nessa segunda parte aqui Nós vamos tocar duas vezes no fá E uma vez no sol bem a mal com quinta, olha A próxima batida aí já é no sol Então vai ficar assim a passagem, olha Vale lembrar que essa primeira batida aqui Já é o início, né? Do ritmo que nós vamos tocar no power chord de sol Se você tem facilidade em fazer isso com outros dedos Você pode ficar à vontade para utilizar os três dedos, por exemplo Ou então apenas um dedo, olha A partir do sol com quinta Nós vamos fazer esse ritmo aqui, olha Tocando três vezes para baixo Depois, logo em seguida Duas vezes alternadas Uma para baixo, uma para cima Uma para cima e uma para baixo Invertendo o sol, olha só Então esse trecho todo vai ficar assim Mais lento Depois nós vamos para o power chord de dó com quinta Que é feito lá na frente É só a gente pegar o mesmo dedo que a gente estava utilizando aqui no sol E colocar lá na décima casa Nós vamos fazer essa passagem aqui, olha Tocando três vezes para baixo Nessa última, nós vamos deixar o acorde soar por pouco tempo Porque logo em seguida nós vamos fazer essa passagem aqui, olha Vamos fazer um slide da casa dez para a casa doze Da sexta corda Depois vamos tocar em duas cordas ao mesmo tempo Vamos tocar na quinta e na quarta corda apertada na décima casa Fazemos o hammer on e voltamos A passagem fica assim Antes da gente seguir aqui, vamos recapitular então Depois nós vamos tocar o power chord de fá com quinta Fá com baixo em mi Depois vamos tocar mais uma vez nesse power chord aqui Arrastando para o ré Quando a gente terminar de arrastar aqui no ré Nós ainda vamos tocar mais uma vez E logo em seguida nós vamos repetir a progressão Então vai ficar assim Depois nós vamos voltar para o power chord de sol com o mesmo ritmo Vamos fazer a passagem E agora ao invés da gente fazer aquela progressão Nós vamos tocar uma vez no fá E vamos deixar o acorde soar Vamos fazer vibratos fortes E depois no final nós vamos puxar um slide Então essa parte toda vai ficar assim Vamos lá Vamos começar Música 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 Essa guitarra que a gente acabou de aprender aqui Nós temos uma outra guitarra que faz os solinhos Ela faz dois solos bem simples Que são essas passagens aqui Então tocamos aqui na notinha Fá Na décima terceira casa da primeira corda Mi na décima segunda Depois vamos pro Lá Aqui na décima casa da segunda corda E o Ré Que a gente pode tocar aqui na décima quinta casa Da segunda corda Pra gente poder manter um maior controle em cima do vibrato Música Música Aí você pode ficar à vontade mesmo Pra utilizar o dedo que mais sentir confortável Logo em seguida, na parte final Nós vamos ter essa passagem aqui Sequência de bends bem firmes O que nós temos que prestar atenção aqui? A altura desses bends Primeiro nós vamos começar tocando um bend da décima casa da terceira corda Pra casa doze Um tom de distância E aí você pode tremer a guitarra mesmo Pra fazer aquele vibrato Depois nós vamos fazer um bend bem pequenininho Da décima casa Pra décima primeira casa da segunda corda Fazendo um release aqui no final Como vocês viram E no final vamos fazer um bend Bem chorado mesmo Só que apenas de meio tom Da décima segunda casa Pra décima terceira Isso aqui como eu disse anteriormente Você faz paralelo A primeira guitarra que a gente já aprendeu Isso é pra quem tem uma banda Que tem as duas guitarras pra poder fazer junto Bom pessoal, agora nós vamos pra primeira parte Nela nós vamos ter um acorde novo Esse aqui É o Fá com sétima maior e nona É um acorde bem diferente Nessa parte A guitarra faz uma sequência de arpejos A partir da repetição da sequência de acordes E nós vamos utilizar essas formas aqui O Ré menor O Sol menor O Fá maior E esse fragmento aqui do Dó maior Olha só E esse fragmento aqui do Dó maior Bom pessoal Baseando aqui nos muitos ritmos diferentes Que ele tem aqui Com as variações Eu fiz também uma adaptação Pra gente tocar a primeira parte Vai ficar assim Novamente Nós vamos começar aqui Tocando duas vezes pra baixo Aí essa vez aqui Mais uma vez Olha, é bem levezinho mesmo Aí nós vamos tocar Uma pra cima E uma pra baixo Novamente Olha só Depois toca mais uma pra baixo E uma pra cima Essas duas últimas aqui Olha, como é uma transição De um acorde pro outro Elas podem soar assim Mas também não tem problema Vai ficar bem legal Vai ficar um pouco mais percussivo também Aí nós vamos pra esse acorde aqui De Sol menor E aí nós vamos tocar dessa forma Bom, aqui nós vamos fazer Uma sequência de arpejos Em cima desses acordes Bem simplesinho E essa sequência faz o mesmo padrão Olha só Nós vamos tocar uma vez Na quinta corda Quarta corda Vamos fazer essa sequência Na segunda e na terceira E depois vamos tocar ainda uma vez Na quarta corda Então Mais lento Bom Depois nós vamos para o Sol menor Vamos fazer algo parecido Mais uma vez Depois vamos para o Fá E depois vamos para o Dó Fazendo essa passagem aqui Começando com o dedo 4 Na oitava casa Da segunda corda Depois colocando o dedo 2 Na sexta casa Da segunda corda E tocando apenas Na segunda e na terceira corda Depois tiramos O dedo 2 E vamos deixar o dedo 1 Apertando aqui com uma pestaninha A quinta casa Da segunda e da terceira corda E vamos fazer isso aqui Para finalizar Um pull off Da sexta casa Da segunda corda Para a quinta casa Ficando assim Olha só Bom E aí depois Nós vamos voltar No Ré menor E ao invés Da gente fazer Essa sequência Novamente no Dó Nós vamos tocar Duas vezes Uma vez para baixo Uma vez para cima E aí nós já vamos Entrar novamente No que era a segunda parte Vamos lá Lentinho então Essa parte Claro que esse arpejo aqui O guitarrista faz dessa forma Porque é uma gravação de estúdio Mas você pode ficar à vontade E tocar isso de forma bem livre mesmo Essa música ela tem essa característica Portanto toque de forma bem livre Entenda os padrões E faça de forma bem livre Em seguida Nós vamos repetir a segunda parte Com uma variação em cima Do que já aprendemos aí anteriormente Nós vamos ter um acorde novo É esse aqui O si bemol com quinta e nona Vai ficar assim Bom, aqui nessa variação Nós vamos manter os mesmos acordes E a mesma sequência Porém nós vamos alterar um pouquinho Os ritmos dos acordes Nós vamos começar tocando aquela passagem E agora Quando a gente for entrar no sol com quinta Vamos fazer um ritmo diferente Vamos tocar duas vezes E depois prolongar a nota Dando um espaço de tempo Depois vamos tocar uma vez para cima E duas vezes para baixo Ficando assim Mais uma vez Depois vamos Depois vamos direto para o dó com quinta Que dessa vez A forma melhor da gente fazer É aqui Nessa digitação aqui Ao contrário do que a gente fazia anteriormente Que era com a pestana lá na décima casa Vamos tocar três vezes No que seria uma quarta vez Nós vamos arrastar até o fá Até a oitava casa Chegando lá Vamos tocar uma vez Tocar outra vez E partir para o fá com baixo em mi Depois tocar o fá com baixo em mi E arrastar até o ré Quando chegarmos no ré Vamos dar mais um toque Prolongando a nota Depois desse prolongamento Nós ainda vamos arrastar Tocar uma vez no ré Arrastar para o si bemol E vamos tocar mais uma vez Deixando o acorde suar Até o final dessa parte Então esse trecho vai ficar assim Vale lembrar Quando a guitarra estiver segurando aqui No ré com quinta Nós vamos ter aquele mesmo solinho Que nós fizemos na parte anterior Porém não vai ter aquele final Com os bends não Vai ser apenas isso aqui Apenas nessa passagem que é agora Depois que a gente tocar A variação da segunda parte Nós vamos para o primeiro refrão E vamos utilizar esses acordes O ré com quinta Fá com quinta Sol com quinta Sol com quinta O dó com quinta E o si bemol com quinta Esse que nós podemos fazer aqui também Com uma pestana aqui Na oitava casa Olha só Esse primeiro refrão aqui Nós vamos começar tocando uma sequência de ritmo Que vai se variar Então você pode ficar bem à vontade Para tocar de forma bem livre Esse trecho Não precisa seguir Batidinha por batida Fazer tudo da forma Como eu estou mostrando Não É legal você respeitar o tempo Mas colocar as nuances E a dinâmica Que mais agradar E mais conferir Ao seu estilo Nós vamos começar em cima do Power cord De ré com quinta Só que dessa vez Além da gente tocar Apenas esse power cord Nós vamos tocar junto A sexta corda solta Como ela está afinada em ré Ela pode fazer parte do acorde Se transformando em um baixo Uma oitava mais grave Então nós vamos tocar Isso aqui Duas vezes para baixo Depois uma vez para cima E vamos tocar uma vez para baixo Nisso que a gente tocar Vamos arrastar Até o Fá Então esse trecho fica assim Depois tocamos no Fá Mais duas vezes Na terceira vez Nós vamos chegar E vamos arrastar para o Sol Vai ficar assim Vocês podem ver que eu toquei o Sol com quinta Mais uma vez E logo em seguida Eu arrastei ele para trás Ou seja Que eu fiz um slide Porque nós vamos agora para o Dó Vamos tocar nessa forma aqui mesmo Duas vezes Depois vamos para o Si bemol com quinta Prolongando por mais tempo Depois vamos tocar o Si bemol com quinta Arrastando Até chegar no Dó Tocando o Dó mais uma vez E logo em seguida Para fechar esse primeiro refrão Nós vamos fazer o Seguinte Vamos pegar esse dedo aqui Que está na terceira casa Ou se você preferir Então você pode pegar aqui o dedo 4 Partindo da quinta casa Enfim Não interessa muito Da onde você vai puxar o slide O que interessa é que você pare na oitava casa Da quinta corda Faça um vibrato bem forte Para depois a gente puxar o slide Então vai ficar assim esse refrão todo E assim termina o refrão Partindo para a primeira parte novamente Depois do primeiro refrão A guitarra faz uma pausa Enquanto o violão faz uma passagem Nos acordes do verso Logo em seguida Nós vamos repetir aquele arpejo Que a gente aprendeu antes E depois nós vamos tocar novamente A segunda parte Porém de uma outra maneira Com uma outra variação Olha só Bom, nessa variação aqui da segunda parte Nós vamos começar fazendo Igual a outra variação anterior Que a gente aprendeu Mesma coisa, né Mesmo ritmo aqui Que a gente fez no sol com quinta Depois nós vamos para o dó com quinta Dessa vez vamos tocar um pouquinho diferente Vamos tocar duas vezes para baixo Dar um espaço de tempo Entre essa segunda batida Depois vamos tocar uma vez para cima Então eu vou tocar esse trecho todo Essa batida agora foi para cima Pelo seguinte Nós vamos depois Depois que a gente tocá-la aqui Nós já vamos emendar Fazendo um riffzinho Que vai ser um pouco diferente Do que a gente aprendeu antes Vamos arrastar Da casa dez Da sexta corda Para a casa doze E vamos tocar apenas uma vez Na casa dez aqui Dando essa pausa mesmo Então a gente aperta E logo em seguida solta as cordas Ficando assim Depois vamos emendar No fá com quinta Depois fá com quinta E fá com baixo em mi Depois fá com baixo em mi E ré com quinta No final do ré com quinta Nós vamos tocar esse ritmo aqui Uma vez para cima Duas vezes para baixo E para fechar Essa segunda parte aqui A variação Nós vamos tocar uma vez No si bemol com quinta Você pode optar Por tocar ele aqui Fazendo essa pestana Que está mais perto Da digitação Ou então lá atrás mesmo Apenas arrastando os dedos E deixando o som soar Então olha só Como vai ficar O segundo refrão da música Repete a sequência Repete a sequência de acordes Por duas vezes Logo em seguida Nós vamos direto para o solo Olha só O segundo refrão aqui pessoal Ele mantém a mesma coisa Ele mantém a mesma coisa E as mesmas passagens que a gente fez no interior Porém algumas diferenças Nós vamos fazê-lo A sequência de acordes que a gente aprendeu antes Por duas vezes E entre elas Nós vamos ter uma passagenzinha Então vai ficar isso aqui Vou tocar até a passagem Depois nós vamos utilizar o si bemol aqui em cima Tocando uma vez Depois na segunda vez Vamos fazer um slide Ficar mais uma vez Na casa No dó com quinta Aqui E duas vezes No ré com quinta Que vai ser Essa pestana aqui Na décima segunda casa Depois vamos fazer Essa passagem aqui Vai ser a mesma coisa Que a gente aprendeu no refrão Naquela segunda parte anterior Porém O que vai acontecer agora? Ao invés da gente fazer isso aqui Nas cordas quatro e cinco Nós vamos fazer nas cordas quatro e três Ficando assim Depois vamos voltar Então vou tocar esse primeiro trecho aqui Para vocês verem Voltamos para o refrão Essa última batida aqui Quem dá é uma guitarra mesmo Que segura mais a base Porque a partir dela aqui A outra guitarra já vai lá Fazer o solinho da música Então esse momento aqui Se você toca sozinho Por exemplo Essa última batida No dó com quinta Você não vai fazer O que você vai fazer? Você só vai começar até aqui E depois já vai partir para o solo Agora é a hora do solo E para facilitar o entendimento Nós vamos dividi-lo em quatro partes O guitarrista da banda Utiliza técnicas muito firmes Como ligados E bands bem expressivos No finalzinho do solo Nós vamos ter um ritmo novo Olha só como vai ficar Olha só como vai ficar E aí Olha só como vai ficar Bom pessoal, no solo nós vamos tocar aqui um ritmo bem simples que eu já tinha ensinado antes Dessa forma aqui Agora, se você quiser uma coisa um pouquinho mais parecida aqui, um ritmo um pouco mais parecido com o que ele toca Eu vou passar uma pequena variação, dessa forma que nós vamos tocar, olha só Vamos tocar aqui Depois alternando Depois toca mais uma para baixo Depois duas para cima Olha só Aí toca mais uma vez para baixo já alternando, olha só Na segunda parte do solo vai dar uma dobrada, como se estivesse acelerando um pouquinho o andamento Então, aí nós vamos tocar acelerando aqui também, como se estivéssemos dobrando mesmo Vai ficar assim Bem simples, né? Nós vamos manter essa batida aqui, olha Durante essa parte dobrada Bom pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos dividir o solo em quatro partes Portanto eu vou tocar cada uma dessas partes antes de começar a explicá-la A primeira parte é essa aqui Bom, para a gente tocar isso aqui, nós vamos começar fazendo um slide até a décima terceira casa da primeira corda E vamos descer um arpejo fazendo isso aqui, olha Depois vamos fazer isso aqui também, olha Com o dedo quatro É só você seguir essa digitação, olha Tudo que for na décima segunda, você vai utilizar o dedo um Décima terceira, o dedo dois E décima quarta, lá na frente, você pode utilizar o dedo quatro Até o momento que você sentir necessidade de mudar Mas comece iniciando dessa forma Então vai ficar isso aqui, olha Ah, vocês devem estar se perguntando De que casa que eu vim do slide? Não vim de nenhuma casa específica Você pode apenas chegar até a décima terceira casa Depois nós vamos dar três toques rapidinhos aqui na décima quinta casa da terceira corda Porém no último toque nós vamos fazer um pull off, olha Para a casa quatorze Tocamos mais uma vez Ficando assim Depois disso nós vamos fazer uma técnica bem legal que é muito utilizada pelo Sinister Gates Que é o guitarrista da banda aí O que acontece? Nós vamos fazer um slide puxando aqui Você pode puxar da casa quinze ou então de uma casa anterior mesmo O guitarrista vai fazer um slide e logo em seguida ele vai chegar na casa dezessete e fazer um bend até a casa dezoito Alcançando o som da notinha fá Dá uma impressão de que ele está fazendo um slide maior ou então um bend maior mesmo Alcançou essa notinha aqui? Você vai fazer um vibrato pequeno Vai manter o bend Nós ainda estamos segurando o bend aqui e vai tocar três vezes Fazer mais vibrato Depois disso nós vamos tocar três bends novamente Só que nessa terceira vez aqui nós vamos subir o bend mais meio tom e depois voltar com o release Vai ficar assim Então lentinho No final mais um toque na décima sétima casa Então vou fazer mais lento para vocês aqui Bom Bom, então essa foi a primeira parte Logo em seguida, na segunda parte, nós vamos tocar isso aqui Bom, para vocês identificarem eu vou tocar um pouquinho mais rápido Bom, então nós vamos começar fazendo essa passagem aqui Arrastando até a décima sétima casa da terceira corda Tocando na décima quinta da segunda Depois fazendo dois bends seguidos De um tom na décima sexta casa da segunda corda Esse primeiro você deixa ele lá em cima Ele vai morrer lá em cima E o segundo você vai fazer e vai fazer um release E depois logo em seguida nós vamos fazer isso aqui Então vai ficar assim Depois vamos fazer a seguinte progressão E depois temos uma subidinha muito interessante em cima da escala Nós vamos começar arrastando aqui até a décima quinta casa da quarta corda Com uma pestaninha aqui, mantendo o dedo 1 nessa mesma casa Nós vamos tocar na terceira corda Voltar na quarta Tudo isso na casa quinta, vocês viram né Depois nós vamos tocar com o dedo 3 Aqui na décima sétima casa da terceira corda Voltamos para a décima quinta casa da mesma corda Depois vamos tocar na décima oitava da segunda corda agora Décima quinta casa da segunda corda Décima oitava da primeira Décima quinta da segunda Depois, essa passagem Para facilitar, vocês podem utilizar os dedos que já estão aqui No caso, o dedo 3 e o dedo 4 Dedo 4 na décima oitava casa da primeira corda E o dedo 3 na décima sétima casa Colocamos aqui o dedo 4 na corda de cima Na segunda corda Depois fazemos um band Aí sim você pode trocar para o dedo 3 Que creio eu seja o mais fácil para fazer esse band aqui E fazer um band de um tom Então vai ficar assim Bom, então ó Para fazer sentido agora Eu vou tocar esses dois primeiros trechos do solo aqui Bom, agora nós vamos para a terceira parte Que é esse momento aqui Bom, então pessoal Nós vamos começar aqui agora Terminando a frase que a gente aprendeu Na segunda parte Tocando aqui na casa 17 Na primeira corda Depois vamos tocar mais três vezes Só que na última vez nós vamos fazer um slide Para a casa 15 E tocar mais duas vezes Parando a primeira E a segunda fazendo um vibrato mais forte Depois vamos tocar uma vez na casa 13 Tocar uma vez na casa 15 Porém, nós vamos dar um tempo Depois vamos puxar um band Subir até a casa 17 Fazer um release E depois puxar o band novamente Terminando com um release Então fica assim Então olha o trecho todo Vocês percebem que para fazer esse band aqui Eu não utilizo a palhetada Mas se você quiser você ainda pode palhetar mais uma vez Para dar uma força maior para a nota Para o som das cordas não morrer Feito isso Nós vamos seguindo aqui Vamos fazer essa passagem aqui Que é o início daquela partezinha Que ele faz aquela descida na escala mais rápida Vamos fazer um band Da décima terceira casa Da segunda corda Alcançando aqui a notinha ré Band de um tom Depois fazemos isso aqui E depois o band novamente E a passagem rapidinha A gente vai fazer dessa forma aqui Nós vamos utilizar o dedo 1 Na décima casa De todas as cordas Da corda 1 Da corda 2 Da corda 3 Da corda 4 O dedo 4 Nós vamos utilizar Na décima terceira casa Então nós vamos utilizar aquele aqui Na primeira e na segunda corda apenas Depois o dedo 3 Nós vamos utilizar na décima segunda casa Da terceira e da quarta corda Fica assim Voltamos Então até a terceira corda Você pode ficar treinando isso aqui De forma bem rápida Para você ir adquirindo velocidade Depois nós vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez A descida Só que agora vamos pegar mais três cordas A partir da segunda Para encerrar Tocamos aqui Na décima segunda casa Então vai ficar assim Logo em seguida Nós vamos tocar uma vez Nas cordas presas E vamos fazer essa sequência Aqui De slides Com notas oitavadas Ou seja Vamos tocar uma notinha Aqui E vamos tocar junto Também a oitava dela A mesma nota Porém Em uma altura Acima Vamos tocar isso junto Então vamos tocar uma vez As cordas presas Depois vamos aqui Na oitava do si bemol Na décima terceira E na décima quinta Casa E vamos puxar Até a oitava do dó Depois vamos puxar novamente Do dó Para o ré E depois vamos puxar Do ré Até o fá Um tom em meio À frente E aí você pode fazer Um vibrato E puxar Um slide Depois Pode fazer Dessa forma Vamos lá Então Essa parte aqui Toda Fica assim Então Vou tocar agora aqui Pessoal As três partes do solo Para vocês observarem Até o momento Bom E agora nós vamos entrar Aqui na quarta parte E a última parte Do solo também Para começar Nós vamos iniciar Fazendo esse arpejo Aqui Em cima do si bemol Vamos fazer isso aqui Vamos na oitava casa Com o slide Da quarta corda Depois vamos utilizar O dedo dois Para tocar aqui Na décima casa Da terceira corda E o dedo quatro Na décima segunda casa Da quarta corda Então fica assim Depois vamos mudar Um pouquinho a digitação Com o dedo dois Nós vamos tocar aqui Na décima primeira Casa da segunda corda E o dedo um Vai para a décima casa Da terceira corda Mantendo essa mesma digitação Nós vamos colocar O dedo quatro Aqui Na décima terceira casa Da primeira corda E vamos tocar as três Então vai ficar assim Mais uma vez Mais lenta Bom Feito isso pessoal Nós vamos fazer uma sequência Que nós vamos utilizar O sweep Que é o movimento Direcionado aqui Com a palheta Ou seja Nós não vamos palhetar As três cordas Ou qualquer outra coisa Aqui Nós vamos seguir o movimento É como se você estivesse Descendo mesmo Varrendo Traduzindo a palavra Varrendo mesmo As cordas aqui Fazendo esse movimento E na mão esquerda Nós vamos utilizar Essa técnica O dedo dois Nós vamos colocá-lo Em cima da décima quinta casa Das cordas Três e dois Ou seja Nós vamos fazer isso aqui Abafado sempre Passando mesmo A palheta aqui Nessas cordas E vamos terminar Aqui Tocando na décima terceira casa Da primeira corda Esse tipo de técnica O sweep Que inclusive Nós vamos utilizar No final da música É interessante Que você treine De forma bem lenta Comece fazendo bem lento Se possível Pessoal Com o auxílio Do metrônomo Também Legal É que você Tente deixar a mão leve Mesmo Não tentar palhetar Olha a diferença Fiz palhetando Tá vendo Agora eu vou fazer Com sweep Tá vendo Eu desci E aproveitei Os movimentos Da mão Então nós vamos Fazer isso aqui Vamos pegar Com o dedo três Aqui na décima Sétima casa Da primeira corda E vamos fazer Um bend De meio tom Apenas Depois vamos descer Com um release Então vai ficar assim Nisso que a gente descer A gente toca mais uma vez Na casa 17 Depois nós vamos Para um novo momento A gente vai tocar Aqui na décima Quinta casa Da primeira corda Alcançando o som Da casa 17 Isso por duas vezes Só que na segunda vez Tem um release No final Depois nós vamos Fazer essa passagem Aqui Tá vendo Fazer um pull off Aqui Da décima quinta Para a décima Terceira casa E tocar na décima Quinta casa Da segunda corda E agora nós vamos Fazer um bend Da notinha fá Para a notinha sol Você pode fazer Dessa forma Aqui Bend mesmo Sem vibrato E sem também Fazer um release Então Vou tocar Esse trecho Aqui Para vocês Observarem A última parte Depois disso Nós vamos Fazer essa sequência Aqui Já finalizando O solo Com um harmônico Artificial Aqui no final Então Esse último trecho Fica assim Para você conseguir Tirar legal Esse harmônico Aqui Você pode estar Alterando A chave Do seu captador Ou se você tiver Um humbucker No braço Ou então Na ponte Fica mais fácil Você conseguir Essa sonoridade Ele consegue Esse timbre Aqui Essa altura Mas se você Achar mais interessante Gostar mais Pode estar fazendo Em outras alturas Também Fica aí A seu critério Então O critério De quem está tocando Essa última parte Toda Vai ficar assim Fechando o solo Dessa maneira É só vocês prestarem atenção Treinar em cada parte De forma separada Depois tentar tocar Tudo junto comigo A terceira parte Da música Inicia um novo momento Diferente do que a gente Estava fazendo anteriormente Nesse trecho também Nós vamos aprender As duas guitarras Uma guitarra solo E uma guitarra base Olha só A terceira parte Nós vamos entender Com um ritmo mais simples Depois vocês podem Criar variações E alterar Da forma que mais Achar necessário Nós vamos tocar Duas vezes para baixo Depois uma vez Para cima E duas vezes Para baixo Dando-nos uma pausa E fazemos isso aqui Mais uma vez Mais lento Esse é o ritmo Nós vamos fazer isso Passando por todos Os acordes Da sequência Até o Ré com quinta Depois do Si bemol com quinta Nós vamos fazer Uma variação Então vai ficar assim O si bemol com quinta A gente toca As duas batidas Normalmente E depois Ao invés De a gente fazer Aquelas outras batidas Nós vamos ter Essa viradinha Vamos fazer um slide Da casa dez Da sexta corda Até a casa doze Depois voltamos aqui Tocando na casa oito Da quinta corda E depois na casa dez Da sexta corda Depois a gente faz Um pull off Da casa oito Da quarta corda Para a casa sete E tocamos na casa oito Da quinta corda Depois nós vamos Voltar para a sequência Fazendo o mesmo ritmo No Fá com quinta No Fá com baixo em Mi E no último Si bemol com quinta Nós vamos Nós vamos excluir o Ré Como vocês podem perceber E nós vamos Tocar aqui O si bemol com quinta Deixando o acorde suar Fica assim Beleza Então essa sequência Da terceira parte A guitarra base Vai ficar assim A guitarra base Acompanhando essa terceira parte aqui, nós temos também uma guitarra solo Que faz uma progressão em cima dos acordes, porém uma progressão em oitavas Aquele esquema que eu ensinei para vocês no solo, oitavando as notas Nós vamos tocar uma vez então aqui no Fá Depois uma vez no Mi E depois vamos fazer essa progressão Tocamos uma vez no Mi Uma vez no Fá Depois vamos arrastar do Fá até o Sol E vamos voltar Nisso que a gente volta, a gente vai tocar uma vez no Ré Então até esse momento fica assim Depois disso aqui, nós vamos fazer uma sequência que é o seguinte Nós vamos tocar no Ré Ir até o Fá e tocar duas vezes no Fá Depois voltamos com o Slide para o Ré novamente Depois tocamos mais duas vezes no Ré E numa última vez, nós vamos arrastar até o Si bemol aqui E vamos tocar o Si bemol Depois disso, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos do Ré para o Fá Só que dessa vez, nós não vamos voltar para o Si bemol Nós vamos para o Dó Tocamos duas vezes no Dó E uma vez no Si bemol Então esse trecho todo vai ficar assim Depois voltamos para o Fá E fazemos a mesma sequência que fizemos depois aqui do Mi No acorde de Fá com baixo em Mi Seguramos nesse acorde aqui agora E puxamos o Slide depois até o Si bemol com quinta A outra guitarra, a guitarra base, na hora que a gente toca o Ré aqui A oitava do Ré, ela está tocando o Si bemol com quinta Mas depois nós vamos de encontro a essa notinha aqui também no final Então o trecho final fica assim E assim termina a terceira parte com as duas guitarras O terceiro refrão da música é o mais simples da gente aprender aqui Até porque anteriormente nós já executamos com mais variações Olha só como vai ficar O terceiro refrão Então nós vamos começar tocando igualzinho os refrãos que a gente já aprendeu antes Porém nós vamos tocar a sequência de acordes por duas vezes E na passagem de uma para a outra Nós vamos ter uma variação agora que nós vamos manter em cima do Ré com quinta Olha só Essa variação é o seguinte, quando a gente voltar aqui para o Ré com quinta Nós vamos tocar duas vezes para baixo Depois duas vezes para cima e uma vez para baixo Uma vez para cima no final Ficando assim Depois vamos para o refrão novamente Isso aqui quem faz, quem vai fazer essa parte aqui é uma guitarra base Por quê? Porque depois disso aqui Quando a gente chegar nesse último acorde aqui de Ré com quinta A outra guitarra já vai começar fazendo a parte final O solinho já vai começar puxando aquele bend do solinho Então para ser feito dessa forma Tem que ser com duas guitarras Se não, se você estiver tocando apenas com uma guitarra O que você vai fazer? Você vai eliminar esse último power chord aqui Já vai entrar no solinho aí Sem a necessidade desse último Bom pessoal, agora nós vamos para a parte final Nela nós vamos ter esses acordes aqui O sol com quinta O fá com quinta O lá com quinta E o si bemol com quinta Aí no finalzinho Nós vamos utilizar também alguns acordes que eu já passei para vocês E mais esses aqui O lá maior E o si bemol Olha só E o si bemol com quinta 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 Bom pessoal, agora na parte final um novo ritmo vai aparecer E nós vamos tocar dessa forma aqui No início É legal que nós percebemos muito Nas versões ao vivo Que o violão faz aqui junto com a guitarra Uns power chords Tocando para baixo aqui Abafado Então nós vamos tocar dessa forma também aqui na nossa versão Olha só Dessa forma Depois disso nós vamos entrar com os acordes Olha só E aí nós vamos tocar dessa forma Alterna por três vezes no final Para poder ficar um pouco mais solto também Para a gente poder movimentar melhor a mão com mais naturalidade Vou passar esse ritmo aqui Vamos adicionar duas batidas Essas últimas duas aqui Aí nós vamos tocar com esse ritmo até o final A parte final da música pode ser dividida em vários trechos E sempre utilizando aí duas guitarras Bom, eu vou ensinar primeiro a guitarra base E logo em seguida a guitarra solo Olha só Nessa base aqui Nós vamos começar tocando oito vezes em cima de cada um dos acordes Sempre abafado e sempre para baixo Vou começar agora com o sol com quinta Depois nós vamos para o fá com quinta Lá com quinta E o si bemol com quinta Isso aqui que a gente fez vai se repetir por duas vezes Depois que a gente tocar isso aqui Nós vamos fazer uma sequência mais simples ainda Nós vamos tocar duas vezes em cada um dos acordes abertos E sempre para baixo Vamos manter a mesma estrutura Fazer isso aqui Dentro desse ritmo aqui, pessoal Vocês podem ficar bem à vontade para tocar isso aqui de uma forma mais livre Não precisa ficar seguindo tanto o que eu estou passando aqui certinho Vocês podem criar variações que vai dar um tchan a mais no que vocês estão fazendo aí Na parte final da música Nós vamos começar fazendo essa passagem aqui Ainda quando a outra guitarra está terminando de tocar o refrão Nós vamos fazer um band De um tom da casa 13 para a casa 15 Voltamos com o release Puxamos um pull off Depois tocamos nessa casa aqui novamente Porém puxamos dois bands Depois que a gente tocar esse band aqui Nós vamos fazer da seguinte forma Agora nós vamos começar realmente o que é a parte final da música Nós vamos começar tocando isso aqui Esse primeiro trecho aqui A gente faz da seguinte forma Primeiro nós vimos com um slide descendente de uma casa mais aguda Até chegar na casa 10 Depois nós fazemos essa passagem aqui Aproveitando o som do slide Depois tocamos Depois vamos fazer a mesma coisa Porém aqui na casa 11 10, 13 Depois vamos fazer essa sequência fechando aqui A partir da casa 14, 15, 17 com um band Então esse trecho todo fica assim São bands bem chorados mesmo A ideia é que a gente faça esses bands de forma bem lenta Não precisa ficar puxando o band logo de uma vez não E depois que a gente puxar esse band aqui Nós vamos vir com outro slide descendente Até a casa 14 E vamos fazer uma sequência de vibratos Entre a casa 14 e a casa 15 Fazendo isso aqui Terminamos aqui com o vibrato Com o band levantado Depois vamos fazer um slide descendente até a casa 9 Fazendo a mesma sequência Só que dessa vez nós podemos terminar aqui na casa 9 Sem estar sendo feito com um band Então fica assim esse trecho E na parte final aqui agora Nós vamos tocar um hammer-on Vamos começar fazendo um hammer-on na casa 9 para a casa 10 Com um band Depois nós vamos tocar na casa 10 9 Com vibratos bem fortes E depois vamos puxar essa corda ainda Fazendo um band para a casa 10 E aí voltamos com o release E fazemos um slide Então eu vou tocar primeiro essa parte bem lenta Para vocês observarem Depois que a gente fizer isso aqui Nós vamos entrar numa sequência Que o vocal vai voltar a cantar E a guitarra agora Vai fazer uma sequência de tapping Essa sequência de tapping É bem simples de ser entendida Nós vamos utilizar apenas notas oitavadas Para fazer o tapping Ou seja Quando a gente estiver tocando aqui no ré Apertado aqui na terceira Casa da segunda corda Nós vamos tocar aqui na casa 15 Também dessa mesma corda Fazendo uma oitava Aqui a gente toca um ré E aqui a gente toca o outro ré Mais agudo Para fazer o tapping Você pode utilizar tanto a palheta Quanto o dedo Então fica a seu critério Nós vamos começar tocando no ré Por 12 vezes Depois vamos para o fá E para isso aqui na mão esquerda Você pode apenas abrir todos os dedos Que o dedo 4 vai cair em cima da sexta casa E aqui na palheta Ou no dedo Nós vamos tocar na casa 18 Isso também por 12 vezes Depois vamos fazer essa sequência de tapping No mi É só você tirar o dedo 4 aqui Para o dedo 3 E aqui na frente Vamos fazer o tapping Na casa 17 Voltamos no fá Então essa sequência de tapping Que a gente fez A gente repete por duas vezes Música 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 Bom, vale para você prestar atenção aqui Que essas notinhas vão ser feitas de forma bem rápida Então aí você pode ficar bem à vontade Para começar treinando lento E aos poucos aí você vai aumentando a velocidade gradativamente Essa é a primeira parte que nós vamos ter mesmo Depois que a gente fizer a introdução da parte final E o vocal começar a cantar Nesse momento aqui da parte final Nós vamos começar tocando uma progressão em oitavas Bem simples de ser entendida No si bemol Nós vamos tocar 7 vezes Música Depois no lá Aqui nós vamos tocar 15 vezes Seriam 8 vezes Mais 7 Ou seja, vamos repetir a sequência por duas vezes Música Depois vamos para o ré Tocando mais 7 vezes Música Voltamos lá para o si bemol E fazemos a mesma sequência Até chegar no ré E aqui no ré nós vamos agir de forma diferente agora Nós vamos fazer uma progressão ascendente Até a gente chegar no si bemol Então ó Da casa 5 do ré para o mi Do mi para o fá Do fá aqui na casa 8 Para o sol na casa 10 Do sol na casa 10 aqui Para o lá na casa 12 E voltamos Quem vai fazer a segunda vez Essa progressão aqui Vai ser uma guitarra base Porque a outra guitarra solo Ela já vai estar fazendo a próxima sequência Que é uma sequência de arpejos Uma outra maneira bem legal De você ligar cada uma das partes Cada uma das notas que você vai fazer aqui É utilizando o slide Ou seja, a gente toca 7 vezes Depois da sétima A gente puxa o slide para trás Ou para frente Dependendo do momento que você estiver Então ó Vou tocar esse trecho aqui todo para vocês Música Música E assim termina E aí a gente vai para a parte De fazer os arpejos A última parte que nós temos para aprender aqui É talvez uma das sequências Que mais vai exigir agilidade E conhecimento de vocês Nós vamos fazer uma sequência de arpejos Em 4 cordas E para isso você tem que entender bem O que são esses arpejos E também treinar bastante A técnica do sweep Nós vamos utilizar aqui sempre então O sweep para tocar nas cordas Que é você fazer o mesmo movimento Para tocar as cordas vizinhas Você tem que treinar isso de forma bem lenta Até procurar outros exercícios também Primeira coisa que nós vamos fazer aqui É começar arpejando o acorde de sol menor Que é isso aqui Então com o dedo 4 e o dedo 1 Apenas que nós vamos utilizar Chegando aqui na 4ª corda Nós vamos colocar o dedo 3 E vamos subir novamente pelo dedo 1 Bom, esse é um ótimo exemplo Para você poder treinar Antes de passar para os próximos acordes Então é só você ficar bem atento A estrutura aqui do que você vai fazer O que eu recomendo também É que você treine isso aqui Com o auxílio de um metrônomo Comece fazendo no andamento bem baixo Depois vá acelerando aos poucos E depois que a gente fizer aqui no sol menor Nós vamos fazer em cima aqui Do ré menor Nós vamos fazer esse shape aqui Agora a gente não vai ter aquilo De aproveitar um dedo só Para fazer uma pestana Nós vamos fazer um rameron aqui Da casa 17 para a 13 Tocar na 15 14 15 E voltar Então você treina isso aqui De forma bem lenta também Antes de fazer mais rápido Depois nós vamos fazer um arpejo aqui Em cima do Lá maior Um pouquinho parecido com o ré menor Só que dessa vez Esse intervalo aqui é menor Nós vamos fazer aqui Da casa 12 para a casa 9 Um pull off Depois vamos tocar na casa 10 9 11 E voltar Vamos fazer isso aqui Por duas vezes Depois nós vamos fazer um aqui Em cima do Si bemol Nós vamos fazer uma coisa diferente no final Então ao invés da gente seguir com arpejo Nós vamos fazer uma passagem utilizando o slide Legal né Isso aqui então nós vamos fazer a sequência do arpejo mesmo Igual a gente fez o anterior O Lá O mesmo shape Olha esse final fica assim Depois nós vamos arrastar com o dedo 4 aqui Da casa 13 até a casa 18 E voltar Então é só treinar isso aqui O legal é que você escute bem essa sonoridade aqui da casa 18 Quando você estiver voltando Até qual casa que você vai Isso aí não é tão importante Quanto você chegar até a casa 18 aqui Então pessoal Eu vou tocar essa sequência toda de arpejos aqui Para vocês observarem A primeira parte Depois a gente volta fazendo a mesma sequência E vamos terminar de uma forma diferente Sem aquela parte que a gente viu no final Então a sequência De arpejos aqui Termina assim É legal que você treine bem isso Reconheça bem os shapes Antes de procurar entender Fazer esses arpejos aqui também Você pode ver Que o shape que nós vamos utilizar Então é sempre esse aqui Em cima daquele acorde de sol menor Depois esse aqui Em cima daquele acorde de ré menor Imagina que a gente talvez Estivesse fazendo isso aqui Aquele acorde tradicional Que a gente faz lá atrás Na primeira casa Porém nós vamos utilizar Uma ditação diferente Para poder cair com o dedo 2 Aqui também Na décima quinta casa Da quarta corda Depois nós vamos fazer Basicamente o ré aqui Só que ao invés da gente fazer isso aqui Nós vamos procurar Fazer uma pestaninha aqui Então tudo que for na casa 9 É com o dedo 1 E tudo que for na casa 10 Com o dedo 2 Na casa 11 Dedo 3 E na casa 12 Aqui O dedo 4 E quando arrastar para frente Só seguir o mesmo padrão Então vou tocar esses arpejos finais Aqui para vocês observarem No final da música Nós vamos encerrar Fazendo aquela sequência de tapping Somente na nota fá Por algumas vezes Você pode encerrar na nota mais aguda Fazendo um vibrato Bom pessoal É isso aí A gente espera que vocês tenham gostado da aula Agora é só voltar o vídeo E treinar a música com a gente Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado Que no cifre foi Com a gente E aí E aí Obrigado.